Tá brabão de pegar o meu nome na pista, né? Pode assumir que tá brabão, né? Esse é meu parceiro de GMF R.N. BABAA! Chiu doizão! Cante de solta essa, o baile que tá no clima Minha vilaça essa, as novinha perde a linha Tago Habitão e desce com a tcheca novinha Tago Habitão e desce com a tcheca novinha Novinha do amarelinho, gostar de sentar de quatro Vá, vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá Bota por sentar no saco Vá, vá, pu, vá, pu, vá Bota por sentar no saco Tá brabão de pegar o meu nome na pista, né? Pode assumir que tá brabão, né? Esse é meu parceiro de GMF Cante de solta essa, o baile que tá no clima Minha vilaça essa, as novinha perde a linha Tago Habitão e desce com a tcheca novinha Tago Habitão e desce com a tcheca novinha Novinha do amarelinho, gostar de sentar de quatro Novinha do amarelinho, gostar de sentar de quatro Vá, vá, pu, vá, pu, vá Bota por sentar no saco Vá, vá, pu, vá, pu, vá Bota por sentar no saco Novinha do amarelinho, gostar de sentar no saco